Bom, eu estou de máscara porque eu vou receber aqui no estúdio agora um convidado. Então, sobre esse tipo de comportamento violento e machista, que acaba em tragédias, eu converso com o psicólogo Chouzo Abe. Boa tarde, bem-vindo ao TBC Notícias, Chouzo. Bom, a gente pode dizer que é por causa do machismo social que a gente tem, que geralmente acontece esse tipo de episódio? Michelle, o machismo faz parte disso. E vamos entender que a criança não nasce machista. Ela aprende, ela desenvolve esse comportamento ao decorrer da vida dela. Isso, então, é a problemática que a sociedade, profissionais, escolas, igrejas e comunidade, nós temos que entender que esse comportamento é desenvolvido ao longo dos anos. Bom, mas nesse caso, acho que o que chama a atenção da gente é o fato de ser uma pessoa instruída, né? É um médico. Normalmente, a gente tende a achar que é uma pessoa que não teria discernimento, que não teria informação, não teria uma educação bacana. E esse tipo de caso vem desmistificar, mostrar que realmente a violência contra a mulher, ela está em qualquer classe social, porque esse machismo, ele realmente é arraigado, né? Ele está muito presente na nossa cultura. Agora, como é que a gente consegue entender isso, né? Porque a gente tem a ideia de que quem tem instrução não faria esse tipo de coisa. De repente, a gente vê um médico fazendo um absurdo desse. Isso é para provar que realmente o ser humano, independente se ele é médico, se ele é pedreiro, se ele é frentista, independente do que for, o ser humano tem a capacidade de agredir, tem a capacidade de fazer essas coisas. Agora, a grande questão é o que podemos fazer antes para que esse comportamento não chegue até esse lugar. E aí precisamos, na verdade, entra a educação lá da infância, porque para esse homem chegar a cometer esse tipo de violência agora, não foi a primeira vez, provavelmente, né? E nós temos relatos de que ele fez coisas antes, né? Ela não teve coragem. Então, ela já estava sendo ameaçada de alguma forma. E aí entra a questão de que a violência doméstica, né? O homem que agride, ele vai construindo um ambiente onde essa mulher vai se sentindo cerceada. Ela vai se sentindo impedida até mesmo de pedir ajuda. Isso é uma construção, infelizmente, dentro do lar, onde a mulher tem que estar atenta para esses movimentos, para não chegar, infelizmente, a esse limite quase perdendo a vida. É, para você ver, porque nesse caso eles tinham quatro, o que foi divulgado, quatro meses de relacionamento. Uma diferença de idade, assim, enfim, de 20 anos, né? Mas, hoje em dia, a gente nem questiona tanto a diferença de idade, porque eu acho que o homem, geralmente, por conta do machismo, ele já, independente, ele sempre quer se colocar numa posição de mais poder. A gente percebe que ela não teve coragem. Ela já havia passado por uma outra violência, pelo que foi relatado, não teve coragem de falar nada, porque achou que não ia dar em nada. Isso acontece demais, né? Acontece. Inclusive, não dar em nada, né? Não dar em nada, infelizmente, acontece. E aí, a mulher tem que estar atenta, porque a partir do momento em que esse homem começa a impedir que ela converse com as amigas, a impedir que ela fale com os familiares, a impedir, a começar a invadir a privacidade dela, como bolsa, como celular, como questões íntimas, essa mulher tem que estar atenta e tem que começar a ter essa vigilância, porque esse comportamento pode aumentar. E a grande problemática, muitas das vezes, Michelle, que nós percebemos, é que existe um ciclo de violência, onde, geralmente, o homem, primeiro, ele conquista essa mulher, né? E aí, ele promete os céus e terras para ela. E depois, ele entra no momento em que, aos poucos, ele começa a invadir e agredir, até chegar ao ponto da agressão física. Mas existe, depois da agressão física, uma tentativa de reconciliação, que nós chamamos, dentro desse ciclo, de lua de mel. Essa reconciliação, ele promete, ele pede perdão, ele entrega flores, ele promete que nunca mais vai fazer aquilo. E depois, começa tudo de novo, esse ciclo, porque é o ciclo da violência. Até o momento em que, infelizmente, às vezes, algumas vítimas não ficarão vivas depois para contar o que realmente aconteceu. Por exemplo, nessa posição que ele tem hoje, financeira e social, vai ter um bom advogado. E a gente está falando de um crime sério, foi tentativa de homicídio. Hoje, já chamamos aí de tentativa de feminicídio, porque é uma coisa específica, não é qualquer pessoa por qualquer situação. Por ser mulher, por ter um relacionamento com mulher, a gente viu aí, essa questão de pegar a bolsa, era uma coisa, como a advogada falou, tinha a briga, foi com relação à questão matrimonial, com relação à relação dos dois. Mas como é que fica essa mulher depois de uma situação dessa, sabendo que ele realmente pode não ter uma punição esperada por uma tentativa de homicídio? Como é que ela fica com uma situação dessa? Olha, ela precisa de ajuda, porque se ela não tiver um olhar de um outro, se ela não tiver apoio da família, se ela não tiver apoio de profissionais e das próprias instituições protetoras, como delegacia e polícia, ela provavelmente pode acontecer outras coisas com ela, se ela ficar vulnerável a esse lugar. Então, a mulher precisa pedir ajuda e quem sentir que a mulher está sendo vítima ou que está sofrendo violência, essas pessoas têm que buscar, têm que pedir ajuda por essas mulheres, quando elas não conseguem pedir por si só. Então, a busca de profissionais, de psicólogos, a ida à delegacia e outras instituições, e eu falo que isso tem que ser conversado, Michelle, dentro da comunidade. Tem que ser dentro de casa, tem que ser na igreja, tem que ser na escola, tem que ser na vizinhança, isso precisa ser conversado. Não pode ser briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso é do passado. Hoje em dia, briga de marido e mulher pode sim meter a colher e pode ligar para a polícia denunciando um tipo de violência como essa. Agora a gente vê, às vezes, esse tipo de episódio acontecendo em áreas onde as pessoas não têm muitos recursos, né? Sim. Agora, esse médico, por exemplo, ele tinha muito a perder com uma atitude dessa, um comportamento desse, sendo filmado, uma pessoa tentando ali ajudar, ou seja, teve uma testemunha do que estava acontecendo, uma testemunha ocular, além das imagens que já falam por si, né? Isso é um distúrbio? A gente pode, tem como classificar, identificar isso, porque isso não é um comportamento normal, ainda mais uma pessoa, né? Esclarecida que tem como profissão aí justamente cuidar e salvar vidas, agir dessa forma, tentando tirar a vida da namorada e com tanta coisa a perder, com uma carreira, é um distúrbio? Especificamente desse homem, nós não podemos garantir, porque não estamos fazendo uma análise dele, né? Mas, na minha experiência, eu vejo assim, a grande maioria não é distúrbio. Na grande maioria das vezes, é porque ele se sente empoderado de agredir e ter a tranquilidade de que não vai ter problema para ele futuro. Ou seja, tem um bom advogado e tudo, eu vou fazer um horror desse, mas não vou pagar tão caro por isso. E novamente, Michelle, esse comportamento não começou nesse dia. Com certeza, ele já veio mostrando isso e provavelmente não deu em nada das outras vezes que ele fez isso. Por isso que chega a esse lugar, infelizmente, em uma situação tão horrenda quanto essa, né? Tem conserto uma pessoa que age assim, Chousa? Olha, enquanto psicólogo, eu sempre falo o seguinte... Tem conserto isso? Enquanto psicólogo, eu falo, eu quero acreditar e eu sou aquele que vou acreditar que o ser humano tem jeito. Então, mas precisa de ajuda. Um homem desse também, sozinho, provavelmente ele não vai conseguir mudar o comportamento dele. Isso porque, por exemplo, ele já deve ter feito, possivelmente, ele já deve ter feito às vezes em outro relacionamento, né? Porque como você disse, não nasce agora o agressor, né? Não nasce agora. Sim, e aí por isso que precisamos realmente de todo esse amparo profissional, de uma equipe multiprofissional para dar conta de uma situação quanto essa, porque realmente é problemática, é um problema de saúde social, saúde mental dessas pessoas e temos então que intervir, sim. E esse médico então precisa se tratar, a sociedade de modo geral precisa ficar muito atenta. Obrigada por participar conosco mais uma vez, show, uma ótima tarde. Obrigado.